Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Verdun, esse aqui é o meu touro cimental da cara branca, está doente galera. Na verdade, está doente ainda, mas já está melhorando pra caramba. Quem viu nos vídeos anteriores, já vai ver o resultado de como ele engordou bastante. Esse aqui é o Cupim Gerente aí Cupim. E aí galera. Beleza, o que você achou do boi? Ela está melhorando, engordou em. Engordou, já caiu os carrapatos. Galera, a gente buscou esse boi aqui, lá na fazenda, onde tem o galo de cruzamento industrial. E esse boi estava debilitado, galera. Vocês vão lá no vídeo e acompanham. Nós carregamos, cerca ele lá já, carregando esse boi no caminhão. Estava magro, pele e osso, puro carrapato. Galera, levamos no médico, fizemos exame de sangue, médico veterinário constatou que ele estava com a doença do carrapato. E aí galera, o primeiro procedimento que ele mandou fazer é banhar. É boi? Boi! Fazer banho de remédio pra cair os carrapatos. Depois que caísse os carrapatos, a gente tem que fazer outro remédio pra poder combater a anemia e os vermes parasitários que estão nele. E aí galera, hoje já caiu os carrapatos, ele já engordou, já melhorou e hoje chegou o dia da gente fazer um remédio nele aí como o doutor mandou. Então, vamos fazer agora um remédio pra combater os vermes parasitários, igual a gente fez no ângulos. É tipo assim galera, tá tendo todo mundo que se vacinar aí contra vacina? Contra não. Então, se imunizar, é a mesma coisa os animais, os animais também tem que tomar a vacininha, se imunizar aí dos vermes carrapatos. Eu vou tomar, vocês vão ter que tomar, todo mundo vai tomar vacina e os bois também vai. Vamos organizar aqui ó, fechando ele aqui pra fazer a vacina, mas não vai ser igual o ângulos não. O ângulos a gente pegou na corda, o ângulos é mais manso. Esse é manso também, porém, ele é um pouco mais ligeiro. Vem, vem, se inventar. E aí galera, vamos engordar esse boi aqui pra poder também trocar. Já faz dois anos que ele tá, um ano, vamos se inventar. Ele tá na nossa boiada, a gente vai vender ele também, fazer um dinheirão aí e colocar um boi melhor. Pra poder tá enxertando o nosso gado. Vou pegar a vacina aqui, o remédio, ele já vai abrir o curral. Quer passar uma corda nele já, pra ele não andar aí? Não. Passa a corda nele e põe ele dentro do tronco. Melhor que fala. Só pra ele não ficar andando pra lá e pra cá, porque a hora que for aplicar a vacina, ele vai ficar doido aí dentro, vai ficar andando. Essa corda aqui ó. Põe lá no tronco e amarra ele. Bom galera, então se você que tá gostando do canal, se você gosta do Carlos Ordão, de fazer mais com menos, você que trabalha na roça igual a gente, mexe com gado de corte, gado de leite, vai agora no canal, dá aquele like pra fortalecer. Por que galera? Aqui bastante dicas pra vocês aí, fazer mais com menos. Então eu ajudo vocês com as dicas e vocês ajudem eu com o like. Vamos fazer essa parceria ganha-ganha. Se eu ganho, vocês também ganham. Então arrebenta o like aí, ajuda a gente aí. E aí vocês dando like, eu sei que esse conteúdo é bom. Eu trago mais conteúdo pra vocês aí. Bom galera, vamos lá. O que aconteceu? O boi tava doente e tal. O médico falou, pra primeira vez fazer um banho de carrapato. Fizemos um banho de carrapato duas vezes seguidas. Primeiro banho, não caiu tudo. Segundo banho, caiu todos os carrapatos. Certo? Agora vamos fazer um remédio pra quê? Pra eliminar os vermes parasitários. Que é esse remédio que a gente vai fazer aqui, ó. Tá vendo? Que eu falei que é a vacina que todo mundo tem que tomar. Os bois vão tomar também. Fizemos no ângulos aí, deu muito bom. Deu certo, engorda bastante. E agora veio desse tourão aí. Beleza? Bora lá então. Ó, vou pegar aqui a seringa. Vou colocar aqui um pouco de ar. Chacoalhar o frasco. E vamos fazer aí, ó. 10ml, duas seringas dessas. Que o boi merece. O boi é muito bom. Vamos lá. Curando os carrapatos aí. Doença do carrapato. No sócio boi. Sim, mental. Quem viu aí como ele chegou. Pode passar ele no pau já. Comenta. Se ele engordou já ou não. Se já tá melhorando ou não. E a gente vai mostrar pra vocês todo o processo aí. Pode passar em qualquer um mesmo. Só segurar a cabeça dele. Olha lá. Eu visualmente já assisti o vídeo lá. E sei que ele engordou. Já melhorou o bichão. O passo tá bom. Estamos tratando. E agora vai engordar mais ainda. Vocês vão ver só. Esse remédio aqui é muito bom. Tá pego já? Vou fazer aqui. Couro grosso, menino. Uh, uai. Uh, uai. Um aqui. Vou fazer mais um do outro lado. Vacina aí do boi. Cimental também. Enginharia tem que fazer tudo nos bois de rodem já. Tem que fazer. Ser um por um ia dar trabalho. Mas. Vamos pegar pra fazer nos bois de rodem também, galera. Vocês vão acompanhar. Agora outro. Do outro lado. Uh, uai. Boi do couro grosso. Uh, uai. Calma aí que a boba deu bem. A vacina aí. Não sei se a arar, cara. Galera, eu gosto de tirar a agulha rodando assim, ó. Seringa. Segurar o dedo e apertar assim. Pronto. Pra não machucar. Posso apertar o marroco. Aí, galera. Todo cimental curado. Processo muito simples e fácil. O veterinário só mandou banhar contra os carrapatos. Nós banhamos uma vez. Não caiu. Aí a gente banhou a segunda vez. Aí sim conseguimos eliminar os carrapatos aí, ó. Da cara dele. Isso aqui era tudo carrapato. Infestiou. Infestiou meu boi de carrapato. Né, Jean? Cai tudo pelo da cara. Agora tá voltando, ó. Aí, ó. Tinha caído tudo pelo da cara dele. Isso aqui era tudo carrapato. Tá pra carne viva. Tava na carne mesmo, machucando tudo ele. Agora já sarou. Mas tem uns aqui ainda, ó. Tem uns outros ali que a gente encontrou. Mas com esse remédio parasitário. Vai cair os carrapatos que ficou. E vai matar os vermos internos. Tem os vermos dele pra trás? São só. Os vermos internos e externos dele, galera. E agora o bichão vai engordar. Depois tem outro remédio. Que é a hora que ele der uns 15 dias aí. Que ele recuperar. Que ele tiver mais... Mais já saudável. Vem outro remédio. Que vai chamar um... Pra anemia. Pra combater a anemia. Pra poder deixar o boi mais sadio ainda. Mas tem que esperar isso aqui fazer efeito. Não pode aplicar tudo de uma vez. Senão entoxica o animal. É igual a gente. Vem, boi. Tem uma ração pra ele, Jean? Vem, boi. Vem, vem, vem. Vem. Boi, 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 boi. Vamos, vamos. Aí, galera. A gente vem. Depois de curado ele. Coloca uma ração. Olha como que ele tá o curral aqui. Cheio de barro. Coloca uma ração pra ele comer aqui, ó. Pega lá, cupim, fazendo um favor. E o bichão come que é uma beleza. Oitado. Ele tava bem debilitado, galera. O cara dele aqui, ó. Tava cheio de carrapato. Agora tá branca. Ele já tá melhorando. Bem melhorando. Aí, galera, ó. Já vai pôr uma ração pra ele aqui. Tá perto dele aí. Vem, boi. Vem, boi. Vem, nego. Vem comer, vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, boi. Aqui, ó. Vem, cara, nego. Come a raçãozinha. Coitado dele, cimental. Pode comer aí. Tem uma raçãozinha pra você. Olha os carrapatos aqui, galera. Ó, tá secando tudo, ó. Tem uns que tá vivo, mas tá secando. Tá caindo. E a cara dele ficou cheia. Olha como que ele já tá bonitão. Certo? Aí. Bom, galera. Então, é isso. Aí a gente faz esses remédios aí. Ele já tá bem melhor, ó. Vocês acompanham. Eu tenho alguns carrapatos ainda aqui, ó. Só que agora com esse remédio. Que a gente fez, vai cair tudo. Aí ele come aí de boa. Né, boizão? Tá contente? Agora você tá, né, nego? Pode comer aí de boa. Bom, galera. Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Curamos o nosso boi aí. Que tá com a doença do carrapato. Ele tem muitas chances de vidas. Não vai acontecer nada com ele. Só vai engordar agora. Ele vai se reabilitar bem de boa. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou e tiver algum boi com doença de carrapato, algum animal, pode fazer o remédio que dá certo. Que sara, beleza? Vamos que vamos. Tamo junto, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ative a notificação. Dois vídeos por dia aqui no canal. Muito like, muito vídeo. Vamos que vamos. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Valeu.